Só para afastar esta tristeza Para iluminar meu coração Falta-me bem mais, tenho a certeza Do que este piano e uma canção Falta-me soltar na noite acesa O nome que no peito me sufoca E queima a minha boca Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo para onde for Ou então diz-eu assim baixinho Embalando com carinho O teu nome, meu amor Porque tudo é poesia Corre-me pelo peito como um rio Devolve aos meus olhos a alegria Deixa no meu corpo a rapi Porque tudo é melodia Porque tudo é perfeição É na luz de escuridão Falta-me dizê-lo lentamente Falta subentrá-lo devagar Ou então bebê-lo como um vinho Que dá força para o caminho Para quando a força faltar Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo por onde for Ou então diz-eu assim baixinho Embalando com carinho O teu nome, meu amor Porque tudo é erudito como um rio 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 Há tormentos Para depois segui-lo Por onde for Ou então Diz-lhe assim Parechindo Embalando com o pecado O teu nome Meu amor Amém Amém